Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, podcast que ajuda você a ter mais lucro na sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E a gente tem uma convidada super especial aqui, que é a... Sandra Caminha, eu sou da Odonto Clinic Vila Mariana, em São Paulo. Isso aí, Odonto Clinic, só explicar, talvez alguma pessoa estava fora desse planeta nos últimos 20 anos e não sabe o que é Odonto Clinic. É legal só explicar o que é. Isso, eu sou uma unidade de uma rede de franquias, né? Eu sou uma das unidades de São Paulo, nós somos em quase 200 unidades no Brasil e eu represento a unidade de São Paulo da Vila Mariana. Vila Mariana, tá bom. São Paulo, Vila Mariana, apinhado de gente, muito cheio de gente, ou seja, muito mercado consumidor, né? Muito bom. E você não é dentista. Não. Então você, como que você entrou nesse mundo de escolher uma franquia de uma marca de odontologia? Sim, eu não sou dentista, mas o meu marido, ele é. Meu marido, ele é formado há 30 anos em odontologia, com algumas especialidades. Ele é implantodontista, ortodontista, protesista. Então ele tinha todo um conhecimento, uma expertise, um know-how e eu tenho uma filha também que estuda odontologia, né? Então foi um caminho que em algum momento, né, a gente definiu que tínhamos que ter um plano B, né? Eu tava num processo de transição de carreira dentro de uma empresa e eu imaginei que esse momento ia chegar e começamos a pensar o que fazer, quando fazer, como fazer e fui fazendo alguns testes, algumas coisas. Ah, vou tentar um e-commerce, vou tentar mexer com vestuário, com moda, coisa que as mulheres amam, aquela coisa toda e teve um dia que eu falei assim, poxa, a gente já tem tanta expertise dentro do ramo da odontologia, por que não tentar alguma coisa nesse segmento? E foi daí que a gente começou a maturar, começamos a pensar, ah, vamos pensar numa dental, vamos pensar numa representação de alguma indústria, vamos pensar isso, aquilo outro. E em 2020 ia acontecer um congresso de odontologia do Brasil, né? Em São Paulo e eu falei pra minha amiga, a gente vai pra esse congresso e a gente vai, lá a gente vai definir alguma coisa, a gente vai encontrar algo pra ser feito. Então a gente chegou lá de manhã e nós começamos a visitar os lugares. Interessante, deixa eu só apontar uma coisa, quer dizer, vocês, primeiro, vamos montar um negócio, aquela fase inicial do tipo o quê? Meu, não sei, não faço a mínima ideia. Tem a ideia inicial ali de montar um negócio, mas não sabe pra onde. Depois disso, já que a gente entende essa área, vamos ficar nessa indústria. Então, já colocou um pouco mais de foco. E aí, depois disso, vamos para um lugar com um objetivo claro, que é olhar pra essa indústria da odontologia e olhar quais oportunidades que tem nela. Então vocês foram pro congresso com um olhar atento pra ver as oportunidades, na realidade. Exatamente, porque lá estavam todos os players do Brasil inteiro, até de fora e tudo mais. Eu falei assim, alguma coisa a gente vai encontrar ali. E começamos, andamos pra lá, andamos pra cá, ficamos olhando, vendo, conversando, passando nos estandes e tal. E de repente eu passei assim num estande e tinha uma placa enorme falando assim, ah, a franquia, 60 e tantos por cento de cada franqueado possui mais que uma operação. Eu falei, puxa, isso é muito interessante, porque é sinal que uma, a pessoa está contente, 22 é uma coisa que pode dar, está dando certo pra uma grande maioria das pessoas daquela bandeira, né? E multifranqueados e coisas e tal. E a gente, a partir daí, a gente saiu e falou assim, olha, essa é uma coisa que a gente vai ter que chegar em casa e pesquisar. Isso foi, tipo, acho que meio de janeiro, meio de finalzinho de janeiro. Quando chegou no final de fevereiro, a gente já tinha feito uma pesquisa ampla, já tinha, já tínhamos ido de 2020. Famoso 2020. Famoso 2020. Famoso 2020. 2020 foi um ano de virada pra muito, né, gente? Ou virada pra cima ou virada pra baixo. Exato, mas foi virada, de qualquer maneira foi virada. Eu estou falando de fevereiro de 2020. A gente, nós visitamos várias empresas e a gente acabou se identificando bastante com o Doutor Clinic, com a proposta deles, com o cuidado que eles têm com a marca e com a entrega, né? E com toda a proposta daquilo que eles tinham de transferência de know-how para o franqueado. Quando foi 28 de fevereiro, nós assinamos o contrato. Uhul! Felizes, alegres, né? Nossa, uma vibração incrível. Champanhe, jantares, muita comemoração. E quando foi? 17 de março, 15 de março. Foi 14. 14 começou, 17 começou a fechar tudo. Foi aquela pancada na cabeça. A gente ficou, né, como um mundo, né, estarrecidos. Ficamos falando, e agora? O que nós vamos fazer, né? Como que vamos seguir? Aí a gente falou, não, vamos, vamos, rescindir o contrato. Não vai dar, não é possível. A gente está no olho do furacão, a gente vai estar dentro da boca do paciente. É o lugar mais contaminação que poderia existir, né? Enfim, a gente teve a orientação da própria franqueadora de mantermos a calma, de tomarmos o nosso tempo que fosse necessário para a gente analisar a situação. E foi o que nós fizemos. E ficamos ali e tal. E já começamos a receber alguns inputs da franqueadora, com resultados, com treinamentos, com posicionamentos e tal. E começou a me chamar a atenção. Vinha um trimestre, nos fechou um trimestre com a operação, um sucesso. Outro trimestre, recordes de atendimento. Mesmo na pandemia, já começou crescendo. É, no meio da pandemia, como a grande maioria fechou, algumas clínicas que ficaram abertas começaram a atender a demanda, porque as pessoas continuaram com seus problemas de saúde bucal, né? E eu falei para o meu marido, eu falei, não, eu acho que dá para a gente encarar, vamos. Porque se está acontecendo isso, né? Se está num crescimento e tal, tem como a gente ir. E a gente foi, foi, foi. E aí estabelecemos o nosso ponto, a nossa obra, a nossa reforma. E inauguramos em 20 de novembro. No meio ainda da pandemia. Foi bem, a gente olha, quando olha para trás, a gente fala, meu Deus, né? Mas, mas, peraí, vocês assinaram o contrato em fevereiro, vocês já estavam com a unidade funcionando já? Não. Não? Não. Aí era para, assinamos o contrato e teríamos que começar do zero, toda assim, a busca de ponto, reforma. E essa questão do crescimento trimestral foi quando? Foi nesse período, da rede. Ah, da rede. Isso, eu estava observando de fora se eu ia entrar ou não, e eu estava observando a rede crescendo, né? A rede tendo bastante resultados interessantes, e eu falei, então, vamos encarar. Aí a gente entrou nesse período aí, no processo de obra, e inauguramos em novembro. Tá bom, obrigado. Novembro inaugurou, e aí, ok, agora temos que conseguir clientes. Exatamente, novembro a gente inaugurou também com a orientação de termos aí uma reserva, um fluxo de caixa aí da ordem, você tinha que ter ali para aguentar os primeiros meses da ordem, se eu não me engano, agora 60, 80 mil reais, uma coisa assim, e eu falei, eu vou colocar 10 mil reais aqui na conta e vamos ver o que acontece, porque você tinha que ter esse período de fluxo de caixa para ter o ponto de equilíbrio, né? Para você suportar as contas ali até, e de lá para cá, eu nunca coloquei mais dinheiro na empresa, a gente já saiu no primeiro mês com o resultado para no mês seguinte pagar todas as contas e continuar, né? E fomos indo, e fechamos dois meses aí de 2020, 2021 a gente inaugura como cluster C da rede, né? Que é o clusterzinho mais baixinho, para ir no crescente, para ir maturando e crescendo, e no final do ano a gente já terminou como cluster A. Tivemos um resultado acima do esperado, acima do projetado, e fechamos o ano muito bem, com todo o treinamento que nós tivemos, com toda a experiência que eu tinha, a experiência do meu marido, e a gente foi implantando, colocando a clínica para rodar, e a gente conseguiu resultados já interessantes no primeiro ano, com o meu conhecimento e o conhecimento que a franqueadora conseguiu nos repassar, né? Isso de novembro de 2020, inauguração, até novembro de 2021, foi esse primeiro ano. Foi esse primeiro ano. Basicamente 2021. Isso, exatamente. Dá para considerar só 2021. Aí, assim, né, a gente adotou um posicionamento de local, né? Porque como você falou, só o bairro em si já é uma cidade enorme, né? A gente foi trabalhando muito com os locais, a gente teve uma boa aceitação. O que vocês fizeram no início, assim, para começar? O que vocês fizeram? Aí a gente, né, faz de um tudo, assim, divulgação meio que no corpo a corpo, a gente está na rua, né? Primeiro que, assim, eu acho que hoje o grande diferencial da odontologia numa cidade como São Paulo é que a gente está na rua, a gente está na calçada, né? Então, a maioria, meu marido antes, quando ele tinha a clínica dele, o consultório dele, ele estava em prédio. Então, você já não tem essa visibilidade. Então, só essa visibilidade já te traz bastante pessoas. Mas tem o custo também. Tem o custo, com certeza, né? A gente já, logo no começo, a gente já entrou para as mídias sociais, para digital. A gente faz um digital, com certeza, né? Já começamos a bater cabeça bastante com agências, com publicidades que não deram certo no começo. Troca, vai, puxa, vai, não sei o quê. E, fora isso, tem as nossas estratégias de parcerias, de divulgação mesmo, né? A gente meio que ia, meio que, de porta em porta, vamos dizer assim, no começo, nos apresentarmos. Olha, acabamos de chegar no bairro, estamos à disposição. Está aqui o nosso portfólio do que fazemos, como fazemos, o porquê fazemos. E muito, muito comprometimento com a entrega. Muito, um extremo cuidado e um extremo comprometimento com a entrega do nosso trabalho. E, como o meu marido, ele está todos os dias, de manhã até a noite lá, e com muita experiência, as pessoas acabaram que sentiram que era uma proposta diferente. E aí, começa também a indicação, a gente trabalha com um programa de indicação. Já tinha, né? Um programazinho, assim, mais timidozinho de indicação e coisa e tal. E fomos indo, fomos indo. Quando chegou em 2022, eu já comecei a sentir aquela necessidade, falei assim, eu preciso dar um pulo, preciso aumentar isso daqui. E eu, sozinha, começava a buscar treinamentos, buscar... Mas, assim, sabe, você ia ver uma coisa no YouTube, pegava um livro, ouvia alguém falar alguma coisa, assistia uma palestra aqui, uma coisa ali, coisa e tal. Mas por que você... Porque estava funcionando. Estava funcionando. Estava funcionando. Estava crescendo, já foi do cluster C para o cluster A. Sim, mas todo mês é um desafio, né, Conrado? Então, assim, você tem que ter uma capacidade de conversão muito boa, e essa capacidade, ela tem que ser melhorada dia a dia, né? Pela equipe que fica lá trabalhando, eu tenho uma equipe hoje muito boa. Óbvio que a gente teve problemas de início, de equipe e tudo mais, mas eu senti assim, se passaram 200 pessoas em avaliações lá, fechou 60, por que não fechou 70? O que eu preciso para fechar 80? Como é que eu chego em 90, né? Era sempre esse o objetivo, né? Ou seja, você já começou uma organizada. Ah, sim. Já comecei bastante organizada. Sempre foi uma organização, uma busca nessa melhoria. Desde o marco zero, você já sabia quantos leads chegavam, como que era a conversão dos vendedores, como que era a conversão para o atendimento. Tinha os indicadores, né? Desde o marco zero, você já conhecia esses indicadores. Sim, hoje eu conheço muito mais, né? Hoje a gente implanta, a gente olha muito mais. No começo é meio confuso, até porque no começo eu ainda estava me dividindo entre o meu antigo trabalho e a clínica. Eu achava que eu ia conseguir conciliar, mas a demanda foi muito forte na clínica. Aí eu pedi realmente para me afastar de vez, né? E me dedicar só à clínica. E realmente assim, é muita coisa para fazer, muitas pontas para olhar. Uma equipe ainda era pequenininha, né? Fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Ou seja, ela começou com um bom planejamento. Começou com um bom planejamento, depois a execução, ela fica um pouco mais fácil. Porque algumas coisas ela descobriu antes de acontecer. Depois você vai apertando o parafuso. Exatamente. Tem a questão também da transferência de know-how que você recebe, né? Da franquia. De como fazer, o porquê fazer. Eles dão uma boa pincelada, né? Mas eu precisava de mais. Então foi nesse segundo, nesse em 2022, eu comecei a buscar mais por mim mesma. Mas te pergunto uma outra coisa. Você, antes de você ter a franquia, você trabalhava numa empresa. O teu cargo nessa empresa era de liderança, era de gestão? Gerente financeira. Administrativo financeiro. Isso ajuda bastante. Muito, muito, muito. É porque ela já chega sabendo que eu não já dei. Exatamente. É, já tinha todo, assim, o acompanhamento de departamento pessoal, de RH. O indicador já está no sangue, né? Porque senão não existe gestão financeira sem indicador. Sim, sim. Isso ajuda bastante. Fazia, fazia já todo um controlezinho ali. Como eu disse, meio confuso ainda pela própria falta de tempo e braço, né? Ainda estávamos desenvolvendo toda essa parte aí, né? E aí, em 2022, a gente já fechou 2022 com um crescimento de 42% no faturamento. Mas um ponto aqui. Você falou que antes disso ainda, você trabalhava com imóveis. Sim, sim. E você falou que, e a gente construindo ali, fazendo a coisa começar a acontecer, e a gente foi construindo a vida com aquilo. Só que a maior parte das pessoas que trabalha com, como corretora, né? Como corretor de imóveis, não consegue fazer a vida com imóveis. A promessa é muito boa, mas a realidade é bem difícil. Porque a pessoa tem que ter muita organização pessoal, ela tem que saber que ela pode passar três meses sem vender imóvel nenhum. Então, isso aí me chamou a atenção. Quer dizer, você conseguiu sucesso numa carreira que poucas pessoas conseguem, que é, a promessa é muito bonita, mas na realidade, na realidade, a maioria não consegue realizar aquela promessa, porque você já é uma pessoa organizada. Você não foi para a gestão financeira à toa. E aí, na gestão financeira, você entendeu técnica. Para daí você abrir uma empresa, é um pulo muito menor, né? Do que sair lá de, nossa, eu vendia sapato nessa petalha do meu bairro, e agora eu abri uma empresa que vende aqui para mim um fotográfico. Cara, é um salto muito grande, né? Então, você já tinha organização, você já tinha o perfil da organização e da gestão. Tinha, e tinha também, acho que também um pouco do perfil comercial também, né? Porque foram 15 anos lidando com um mercado muito nichado, né? E eu trabalhei só com imóveis de investimentos na época e só com investidores, a grande maioria. 90% do meu mercado era de investidores. Capital investido, relação capital investido e retorno o tempo todo e muita estratégia de venda. Um pouco empírico até, né? Sem muito treinamento, sem nada, mas... Olha que interessante. É um perfil muito parecido com o teu, Renata. É. Não é? Estou olhando aqui e fica, mas já ouviu essa história. Trabalhar como empreendedora, trabalhar como financeiro, entender de comercial. Sim, sim. É, exatamente. Muito legal. E a minha carreira de corretora de imóvel, ela foi uma carreira de muito sucesso. Tudo, assim, o patrimônio que a gente conseguiu conquistar, a gente deve muito a isso, né? Porque ela é uma carreira bastante rentável. E meu marido lá, no dia a dia, correndo, né? Com as contas, com os básicos ali, coisa e tal. E eu lá, assumindo esse risco de hoje vende, amanhã não vende, mas, graças a Deus, a gente sempre vendia. Então, a gente também, nós casamos e tivemos um rápido crescimento pessoal e patrimonial graças ao mercado imobiliário. É, mas tem um ponto aí. O que eu imagino, né? O que eu imagino nessa situação, nessa época, é, um cuidava do padrão de vida e o outro cuidava do aumento do padrão de vida. Dos saltos. Dos saltos. Exato. Porque um apartamento pra investidor, quando vende, dá um salto. Sim. Só que tava o outro ali, mantendo a base. Exatamente. Mantendo a base e funcionar. Exatamente. Enquanto isso, aumentamos a base. Trabalha em equipe forte. Exatamente. É isso daí. E o que foi muito bacana, assim, que nesse meio tempo, assim, ele se qualificou muito. Muito. É um profissional no mais alto gabarito. Então, ele teve tempo e dedicação a se qualificar profissionalmente enquanto a gente tava ali nessa luta toda. Então, essa qualificação hoje profissional dele é que faz também o nosso grande diferencial no atendimento da nossa clínica. Né? Então, é bem interessante. Muito bom. E, eu quero explorar aqui um ponto que é vocês dois em atividades diferentes, então, você trabalhando com imóveis de investimento, você trabalhando como gerente financeiro numa empresa, ele trabalhando como dentista, e agora vocês dois trabalhando na mesma empresa. Vocês dois sócios de uma clínica odontológica. o que que mudou nessa relação familiar entre cada um saia de manhã e voltava à noite e agora os dois saem juntos de manhã e os dois voltam juntos à noite? Olha, Gorrado, eu adoro. Eu tô achando incrível. A gente briga, a gente discute, a gente tem uns arranca-rabo, tem, tem, mas é delicioso. perfeitamente normal. Exato, exato, porque eu admiro muito o profissional que ele é e ele também me admira bastante, então, a gente tem um brilho nos olhos um pelo outro e eu acho que isso que a gente tenta manter o foco todo dia nessa lembrança, aquilo que você falou outro dia, sempre voltando lá na origem, né? Volta na origem. Por que que, né? Por que que eu escolhi, por que que ele me escolheu e a gente vai junto, vai, vamos de manhã juntinho no carro, à noite volta, às vezes volta um de bico com o outro e em casa ainda não conseguimos falar assim, ah, deu oito horas da noite em casa, vamos separar, não se fala mais de trabalho, não, a gente ainda vai, fala, traça estratégia, às vezes vai até dez, onze, meia-noite, traçando estratégia, traçando meta do mês, meta do ano, meta de vida, meta dos filhos, então, a gente, a gente se, se convive, assim, o dia inteiro e... Mas tem uma coisa que a gente escuta aqui, que a gente recebe muitos casais aqui, muitos empresários que são sócios, mas também são marido e mulher, e a gente vê que para cada casal o acordo é diferente. É verdade. Não existe um acordo, a partir das oito da noite, ninguém, não, existe isso, é um acordo diferente. Existem alguns combinados que divergem, né, mas o objetivo é fazer funcionar, tem que dar certo. É isso daí. Exatamente, até porque a gente, como eu tenho uma filha que faz odontologia, uma outra filha que ela é advogada, e ela, em 2021, ela ajudou muito a gente na implantação, ela foi para a gente, ela foi com a gente para a clínica, abriu, abriu e fechava junto com a gente, tudo mais. A gente leva para a mesa também toda a estratégia por uma decisão familiar, às vezes a gente fala, ah, vou, estou pensando em entrar no e-mind, é assunto da família no jantar, né, então, assim, acontece algum problema na clínica mais crítico, a gente leva e discute, olha, aconteceu assim, aconteceu assim, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, e... Vocês têm um o e-mind dentro de casa? Sim, é um mastermind interno? Sim, exatamente, o tempo todo falando, o tempo todo, é estratégia na veia mesmo, até a gente conseguir aprumar, né, passar a arrebentação mesmo, e conseguirmos seguir mais tranquilamente, mas... Acho que é importante você contar para a nossa audiência o que é o e-mind, porque esse é o termo que a primeira vez aparece aqui. Exatamente, o e-mind, para quem não entendeu, o e-mind é W-E-M-I-N-D, nós nos importamos, né, o e-mind. O e-mind é um grupo de empresários que a gente tem em que a gente, junto com os empresários, esse grupo todo, discute as estratégias para cada uma das empresas, como se fosse um conselho, um conselho consultivo, imagina que você tenha lá 30 empresários que você chega para eles e fala o seguinte, pessoal, o meu problema, o meu desafio nesse trimestre é esse, 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 nesse quadrimestre é esse, 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 esse. E daí, todo mundo, prestando atenção no seu desafio, tem o maior varejo de material elétrico do Piauí, tem indústria de cosméticos, tem indústria alimentícia, tem empresa de construção civil, tem franqueadora, e por aí vai, tem várias cabeças diferentes, mas todos empresários, e daí, talvez um faz o seguinte, olha, vou te dar o cartão do meu advogado que ele pode resolver isso para você, opa, vou te apresentar um amigo meu que ele já passou por isso, passa lá a minha operação amanhã, semana que vem, que eu vou te mostrar como que eu faço isso lá na prática, na operação, e por aí vai. Tem uma frase que a gente gosta muito que é, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. o WeMind, esse grupo de empresários, é justamente para que a maré suba para todo mundo. Então, é isso que é o WeMind, esse grupo de empresários que cada um se ajuda, e aí, isso aí não é um conceito meu, isso é um conceito norte-americano, e quem falou pela primeira vez desse conceito foi um cara chamado Napoleão Hill, na Lei do Triunfo, que é um livro de 1924, eu acho, e que ele estudou os homens mais ricos dos Estados Unidos naquela época, e ele entendeu que todos eles participavam de grupos e muitos deles do mesmo grupo. A gente está falando de Rockefeller, está falando de Ford, está falando de Westinghouse, está falando de Firestone, está falando de Thomas Edison, está falando de JP Morgan, presidente dos Estados Unidos, e por aí vai. Então, todo mundo se ajudando para crescer junto. Por isso que hoje a gente conhece esses nomes como nomes de grandes empresas e não o empresário que na época participava de um grupo de empresários e todo mundo se ajudava. Então, isso que é o WeMind, é legal explicar. E vocês têm o WeMind dentro de casa. Gente, é incrível, né? Genial. 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 Porque você poder estabelecer uma comunicação dentro da sua própria família, onde todo mundo pode pontuar qual que é o melhor caminho estratégico, é genial. É. Porque normalmente é justamente nesse ponto que quando gera ruído de comunicação que as brigas começam a acontecer. Exatamente. E a gente tenta manter o alinhamento de que é um negócio da família e que é um negócio que possivelmente será delas, né? Então, para que elas tenham essa visão do negócio, que tenham a visão de onde estamos e para onde vamos. Que legal. E a partir daí, vocês abriram faz três anos que vocês falaram, né? Foi três anos. Novembro de 2021, né? De 2020, desculpa. E nesses três anos, vocês, obviamente que vocês têm o apoio da franqueadora, mas eu conheço operação de franquias e eles vão até um determinado ponto. Porque tem coisas que tem que resolver lá no bairro, é local. Não dá para a franqueadora falar, ó, nesse bairro você vai fazer assim. Não, não. É o empreendedor que tem que fazer. E o que vocês atribuem ao que é da franqueadora, que é o treinamento, etc., e aquilo que é o que eu chamo de o tempero de vocês. Sim. É o que eu sempre falo, assim, a gente tem que buscar o tempo todo uma diferenciação e a nossa receitinha de bolo, né? Então, chegou em 2022, a gente falou, não, nós precisamos nos diferenciarmos um pouco mais, né? Com algumas, uma parte de tecnologia, por exemplo. Em 2022, nós adquirimos um scanner intraoral para ajudar tanto nas avaliações, entramos na era do fluxo digital mesmo, contratamos, um dos nossos prestadores de serviço é o maior, o melhor laboratório de prótese do Brasil, né? Então, a gente entrou no fluxo digital com eles, temos também, compramos um aparelho de analgesia inalatória, que é aquele gázinho que te dá uma certa tranquilidade e relaxamento na hora de fazer procedimentos, porque a gente tem, por incrível que pareça, eu nem imaginava isso, pessoas com uma fobia muito, de um nível muito, muito, muito alto, muito elevado, então a gente consegue atender essa pessoa com mais tranquilidade, com mais relaxamento, com menos angústias, com menos traumas, digamos assim. Então, a gente também investiu nessa parte de tecnologia, né? E no mais é isso, né? Isso é um diferencial ali do serviço em si, característica do produto, vocês investiram mais em tecnologia, só que em termos de, aquilo que você falou, de parcerias com os comércios locais, em termos de digital, em termos de gestão, de processo comercial, tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês implementaram, legal, a franqueadora foi até aqui, mas dá para melhorar, e aí vocês começaram a ir mais longe. Quais foram esses pontos que você considera que foram mais importantes, que vocês implementaram, além do que a franqueadora treinou vocês, mas que deu, mexeu o ponteiro, como a gente fala, que deu resultado ali na ponta de fato em vendas? É, eu acho que assim... Desculpa, porque a gente está num dos mercados... Extremamente competitivos. Exatamente, e o mercado de odontologia no Brasil é o mais competitivo do mercado de odontologia do mundo. Sim. É absurdo, é muita gente. Então, se você não se diferenciar, se você não for além daquilo que é o básico para ser feito, o cara esquece, porque tem um cara do teu lado, ali no prédio do lado, que também é muito bom. É. E a técnica é muito boa, e as faculdades são muito boas, então, não é mais o diferencial de, ah, eu olhei um dentista melhor do que o outro. Não, tem muita gente boa. E aí, o além disso é que, é onde fica o diferencial do negócio. Eu acho que um dos grandes pontos aí é o nosso treinamento de equipe. É um treinamento absolutamente voltado para o encantamento, para o atendimento UAU! UAU! A pessoa chega lá, ela tem que ter essa jornada, essa percepção, esse momento, que ali é uma odontologia voltada para cuidados preventivos, né, a gente bate muito nisso, saúde bucal, cuidados preventivos, cuidados conservadores, e a gente passa isso por cada pessoa, por cada um dos nossos colaboradores, eles estão preparados para passar essa percepção e entregar esse resultado. Então, eu acho... Tem um treinamento de equipe. Tem um treinamento de equipe muito forte, muito forte. Muito bom, muito bom. Quantas pessoas você tem no seu time hoje? Olha, tirando os prestadores de serviços, vamos falar da linha de entrega de dentistas, nós fomos em sete. Legal. E aí, todos eles, na verdade, não é só um treinamento, né, vira uma cultura da empresa, um dos valores da empresa. Cultura. Essa é uma coisa que eu já consegui estabelecer, a cultura da nossa clínica. E essa implantação de cultura, você fez de uma maneira mais formal ou foi reflexo do seu comportamento e do comportamento do seu espírito? Eu acho que é um reflexo do nosso comportamento, mas chegou um momento que eu escrevi, quem sou eu, quem é ele, como que a gente quer que as pessoas nos vejam e nos sintam e que a equipe trabalhe em cima disso, que é foco no resultado, a satisfação do cliente, um ambiente alegre, um ambiente gostoso, um ambiente bom e o crescimento do colaborador. Isso é uma coisa que para todo mundo que entra lá, eu falo aqui, a gente trabalha todo mundo por um mesmo objetivo, inclusive financeiros. Olha, e pelo que você está me falando, eu posso te, talvez você saiba se tem informação melhor do que eu, obviamente, mas eu posso te afirmar que dentro do cluster A, vocês devem estar muito bem posicionados, porque muita gente que monta franquia, monta franquia porque não sabe ser empresário, e a pessoa vai, cara, eu preciso que a franquiadora me entregue tudo mastigado para eu fazer, mas ele não sabe que aquele mastigado é 30%, os outros 60%, 70%, 80% às vezes é você lá no teu bar, é você na gestão do teu time, é você contratar direito, é você treinar o teu time de vendas, tem muita coisa. E aí quando a pessoa entra em uma franquia, ela não sabe como fazer esse tanto de coisa, ela espera que a franquiadora faça, cara, a franquiadora não vai fazer milagre, não tem como, você tem que fazer a tua parte. E daí, porque a gente vê, e a gente já atendeu franquias, a gente já esteve treinando franquiados em uma franquiadora grande, grande é tipo 400 franquiados, a gente treinou o time franquiados, a gente via que tinha muito franquiado, que primeiro, era mono franquiado, então primeiro negócio dele, primeira franquia, e ele não era um empresário, ele não sabia, ele era ainda a cabeça CLT, mas com um negócio, e daí obviamente que dá muito errado, a pessoa não sabe controlar os números, ela acha que ela está no emprego, não, agora você é dono do seu próprio negócio, então, eu diria que vocês estão bem no cluster A. e tem esse mito, Conrado, as pessoas vão para a franquia achando que vai deixar o negócio lá virando e não vira, muito pelo contrário, eu achei que eu conseguiria conciliar um trabalho com algumas horas do meu dia lá, e é impossível, e o meu marido na entrega que ele faz, ele trabalha, a gente ainda, a gente ainda vai passar por um processo de distanciá-lo um pouco mais, mas por enquanto ele é a cara da nossa unidade, então ele trabalha das sete da manhã às sete da noite, quando necessário, a gente trabalha aos sábados, atende sábados fora do horário, atende domingos, feriados, opera nesses dias, ele prefere até operar nesses dias e tudo mais, então assim, é muito trabalho, não tem essa de que ah, porque é franquia, então quem busca uma franquia, pelo menos no nosso segmento, achando que vai abrir, que a coisa vai, não vai. Qualquer um, imagina, não é franquia, é quem busca qualquer negócio, qualquer negócio, qualquer empresa. É, mas para mim está muito claro por que que deu certo, não sei se para você está, a franquia trouxe as informações para quem você vende, como você vende, deu as ferramentas para você poder vender, atrair o cliente e fazer a realização da venda e a marca, mas você, por conta da sua formação, da sua experiência profissional, você já tinha os outros 80%, que é saber como contratar, como demitir, como faz uma folha de pagamento, como gerencia uma empresa, como que você faz relação com outras pessoas para poder realizar uma venda, uma parceria maior, que é algo que não vem pronto. mas vem com uma parceria, que aí eu estou lá com a minha cabeça abaixada trabalhando em tudo isso, com o sossego de que na área clínica está uma super responsabilidade, porque, gente, são vidas, né? São vidas. Então, a gente também morre de medo, né? Assim, de... Então, tem que ter alguém ali que é realmente muito responsável fazendo a entrega com perfeição. É o time perfeito. Acho que tem uma outra coisa também. A maturidade emocional de vocês dois. Porque, é... E eu nem estou falando em termos de porque é adulto ou porque é jovem ou porque... Não, estou falando de maturidade emocional, independente da idade. Quando o casal tem maturidade emocional, não é maturidade cronológica, porque eu conheço gente de 70 que pensa que nem um garoto de 22, né? Tipo, a maturidade emocional do casal juntos, querendo trabalhar, querendo construir, cada um ali cuidando do seu e cuidando forte e trabalhando no fim de semana e trabalhando e querendo entregar e vendo os números e cuidando do negócio e estudando. Cara, tipo, é difícil dar errado quando acontece isso. E é espetacular, né, gente? Porque a gente trabalha a nossa grande vocação é trabalhar com as pessoas que têm problemas na função mastigatória. Problemas, às vezes, gravíssimos, assim, não graves, mas às vezes que machucam muito a pessoa, que às vezes a completa falta de dentes, né? E quando a gente consegue trazer essa pessoa de volta para uma função mastigatória fixa, com dentes lindos, com... É de uma emoção, assim, que contagia a clínica inteira. Todo mundo, assim, tem um dia, assim, que a gente, nossa, a gente se emociona demais porque é uma entrega maravilhosa. É uma coisa, se você poder proporcionar isso para a pessoa, aquele momento dela voltar a sentir sabor de alimento, poder beijar, poder conversar, poder sorrir. As coisas que a gente faz de maneira tão cotidiana que nem dá valor. Exatamente. Então, o nosso slogan lá é assim, um sorriso muda tudo. Um sorriso muda muita coisa na vida de uma pessoa e a gente não dá esse valor. Então, quando a gente consegue fazer isso, que é a nossa vocação, aquilo que a gente mais ama fazer, essa parte da ontologia que a gente adora, é sempre... E eu não sou dentista, né? E eu me emociono quando é uma mulher que a gente faz protocolo, que é esses dentes fixos totais, né? A gente faz essa cirurgia e a entrega do dente já fixado, parafusado, tudo bonitinho, em 12 horas. A pessoa chega de manhã e à noite vai embora com os dentes. Isso é um diferencial que a gente tem também. Então, a pessoa chega lá e fala assim, uma mulher fala, ah, hoje é seu dia da noiva. Esse é o seu dia de princesa. Aí a pessoa passa o dia conosco lá e à noite vai embora sorrindo para a família. É muito lindo. Então, assim, isso me traz uma satisfação, me traz uma alegria, me traz um momento profissional que eu nunca vivi na minha vida. Então, é maravilhoso. É muito gostoso. e você falou que no ano de 2020, de 2022, vocês cresceram em 42%, foi isso? Em relação a 2021. Em relação a 2021. Isso. Tá bom. Em relação a 2021. Chegou no final de 2022, eu falei, meu Deus, meu Deus, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo para eu me capacitar mais também, né, eu estava com algumas dúvidas de estratégia, de posicionamento financeiro e sempre querendo muito mais para o meu time, né, eu comecei a buscar, procurar e foi onde eu fui impactada por Conrado Adolfo. Né, isso foi no finalzinho de 2022. Legal. Finalzinho de 2022. Aí, eu recebi a consultoria, né, para você entrar na consultoria. recebi um telefone da sua equipe para eu participar do 8Ps. Tá bom, do evento, né? Do evento 8Ps. E aí eu falei, nossa, não sei e tal, aí ele falou, olha, tem, dá um céu, né, tem o Scripts que vem, eu falei, hum, interessante. Um curso online de dois dias ao vivo que a gente dá no Zoom. Isso. Aí eu pedi para minha gerente participar. Eu falei, olha, tem uma gerente maravilhosa. Falei assim, vai lá, por favor, participa, vê o que você acha e me diz, porque daqui dois finais de semana tem outro. No primeiro dia era online, dois dias, no sábado, na hora do almoço, na hora do intervalo, ela me telefonou, ela falou, meu Deus, é maravilhoso, que fantástico, eu estou amando, mas, nossa, ela estava assim, né, explodindo, ela falou, você tem que fazer esse outro. Aí eu fui lá, fechei para mim, para ela, para o meu marido e para minha filha, fomos os quatro, na imersão oito pês. Presencial, três dias. Nossa gente, aquilo fez assim, né, bum, na cabeça dos quatro, né, e, assim, foi uma corrida para a gente conseguir ser os cinco primeiros a comprar o Outlier, né. Para quem não sabe, aqui é a consultoria, que é um programa de acompanhamento que a gente tem, que a gente acompanha o empresário. Então tem o evento de dois dias online no Zoom, tem o evento de três dias presencial e tem o acompanhamento que são ciclos de seis meses. Então isso que é o Outlier, que é o acompanhamento, tá? Exato. Aí nós começamos e assim, foi impressionante porque estava justamente na fase do planejamento de 2023. Gente, esse planejamento de 2023... Então vocês foram na última imersão do ano passado. Isso. Isso. E aí depois nas aulas da UCW... Foi dezembro, né? Foi dezembro. Foi, né? Início de dezembro. Foi o que a gente fez lá no Ancho, não foi? Foi, exatamente. Esse mesmo. E aí, em seguida que comecei a aula da UCW, acho que uma das primeiras aulas foi planejamento 23. Deixa eu explicar aqui também para quem não sabe o nome de nomes aqui. UCW é uma universidade corporativa que a gente tem, que ali são as aulas para os donos, para os sócios e para o time também. Então ali tem treinamento de gestão financeira, treinamento de gestão de pessoas, treinamento de marketing, de vendas, treinamento de mentalidade, treinamento de processos. Então é para treinar o time, por exemplo, gerente financeiro, gerente de RH, e também treinar os donos em mentalidade, estratégia, modelo de negócios e etc. Então aí compõe, que é o acompanhamento mais que o MBA. É uma coisa impressionante, é impressionante. E eu comecei por essa aula do planejamento de 2023. E aquela coisa, começa de trás para frente. Aquela comigo, que eu dei, de orçamento. Isso, orçamento, e depois ele tem uma também, assim, quanto que você quer no final de dezembro de 2023, quanto que você quer no seu caixa? E vem construindo ou desconstruindo. Na verdade eu pergunto, quanto que você quer no seu bolso? Isso, exato. A partir daí, quanto que você precisa no seu caixa? A partir daí, quanto de receita? Eu falei, Corrado, eu fiquei, na semana de Natal e Ano Novo, eu e o meu marido lá, escrevendo, fazendo conta, e vamos, será que dá, será que não dá, será que para em pé, será que vai, será que não vai, não sei o que. Nossa, chegou, aí eu demorei um pouquinho, chegou mais no meio de janeiro, eu estava com o meu planejamento pronto, com as minhas metas prontas, com as minhas propostas para o meu time comercial, pronto, e eles já tinham tido aquela primeira aula inaugural do ano de 2023, que você muda a cabeça do vendedor ali, né? De mindset, mentalidade, do vendedor. Todo colaborador novo que começa comigo, a primeira aula que ele assiste é essa. Que legal. É, porque ela é fantástica, ela é, né? E a gente, né? Vem, 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 estamos buscando esse objetivo este ano, né? A gente está em agosto agora, daquele planejamento, o que que se cumpriu, o que você fez, né? No início. O que que se cumpriu, o que que não se cumpriu, o que que tinha que apertar um parafuso a mais, o que que foi mais tranquilo. Ele é um planejamento que a gente tem que revisitá-lo o tempo todo. É isso aí. O tempo todo a gente tem que estar revisitando, vendo e ajustando, né? E acompanhando, porque é um planejamento que não é acompanhado e não pata de papel na gaveta. Exatamente, exatamente. E ontem eu estava até conversando com a minha gerente sobre a nossa última aula, papo de dono, né? Que é fantástico. Indicadores MEI, indicadores FIM, falei, olha, nós estamos pecando aqui, temos que ajustar ali, então fica muito simples, fica muito fácil de você... Fácil não, fica simples de você... Fica simples, mas não fácil. Não fácil, exatamente. Você viu o que tem que fazer, mas sabe o que vai dar trabalho. Exatamente, ali você tem que realmente ajustar, né? Da minha meta, da minha proposta, a gente está caminhando, mas assim, eu tive os primeiros seis meses da participação no Outlier, a gente meio que acomoda muita coisa, põe muita coisa em hora, agora eu iniciei o segundo ciclo, e o segundo ciclo está sendo libertador, está sendo de um crescimento, assim, muito, muito, muito grande, assim, se eu pegar julho, julho 23, julho 22, crescimento de 32%. agosto 23, agosto 22, que fechou ontem o mês, 43%. Nossa, você está crescendo no crescimento. Exatamente. Você está aumentando o crescimento. Exatamente. então é muito robusto. Muito legal. É muito forte, é muito... Não é sem explicação, né? Esse MBA que a gente faz, né? Assim, eu falo assim, nossa, eu tenho que ir, porque eu tenho aula. Eu falei, gente, eu estou precisando de uma aula, tenho colegas de classe, conhecida, né? Professores. É muito gostoso, é muito bom. E cada tema, cada coisa... Então, eu falo assim, com a... Desde a imersão, o outlier e... E todo... E a UCW, não há gaveta que a gente não abre, não tenho que mexer, rever e arrumar. Vocês entram em todas as gavetas da empresa. É impressionante. Então, é... Então, isso era assim, o que me faltava, né? Eu tive um primeiro momento, uma transferência de know-how da franqueadora. Depois, eu tive uma coisa que eu corri muito, eu atrás, sozinha mesmo, de fazer, quando você descobri a nossa receita, né? E agora, a gente tem uma ajuda mais técnica e profissional para melhorar cada vez mais, né? E se tornar mais robusto, com mais musculatura. É. E quanto mais a empresa cresce, mais os desafios ficam sutis. Não é mais aquele desafio que você olha e fala, ah, ali tem um desafio. Não, você tem que procurar o desafio. O desafio, ele fica escondido. Não é mais óbvio. Não é óbvio. Isso, não é óbvio. O desafio fica escondido. De repente, você não está faturando, ah, tem que vender mais. Não, não. Talvez não seja vender mais. Talvez seja lucratividade. Talvez tenha falta de produtividade no time. Talvez seja porque a nossa precificação naquele produto que está vendendo mais está errada. Tem um monte de coisa que está ali, né? Está embutida. Não é mais aquela coisa aparente. A gente não tem cliente nenhum. Telefone não toca. Não, isso aí é fácil. Agora o telefone toca. Mas o problema é, será que a gente tem que vender para todo mundo que liga para a gente? Será que tem que passar o preço que todo mundo pede para passar? Será que a gente não tem que demitir algum cliente, né? É verdade. Será que tem que continuar vendendo todos os produtos? Isso, o mixer de produtos. É isso aí. Tem tanta coisa que tem que olhar depois. É isso mesmo. Porque o primeiro desafio é vender. E depois você começa a vender outros desafios, outros problemas vão acontecendo. E você tem que começar a escolher o que fazer. Qual é o desafio que você quer enfrentar na nova etapa da sua empresa? Exatamente. Exatamente. E uma coisa assim que me dá bastante tranquilidade nesse momento é a parte do treinamento da minha equipe. Então, hoje eu sinto que sim, semanalmente, ela tem treinamento e treinamento forte. e amam, né? Adoram o Conrado, adoram as aulas do treinamento, todo mundo, a equipe inteira, as terças-feiras, 8 horas da manhã, todo mundo lá, 8 e 1 está atrasado. Não, 8 horas está atrasada, né? Você chega às 8 e você está atrasado. Começa às 8. Exatamente. E faz muita diferença, muita, muita, muitas técnicas mostradas, as técnicas ensinadas e sempre alinhado com a nossa cultura de melhor entrega possível que a gente possa fazer dando oportunidades e acesso para que as pessoas tenham a condição de cuidar da saúde bucal. Botando luz na saúde bucal, que às vezes a pessoa, né? Ninguém acorda de manhã e fala assim, ai, hoje eu vou ao dentista, que delícia, né? Então, é um trabalho de formiguinha que você tem que fazer ali todo dia para trazer a pessoa para essa consciência, né? A gente tem palestras montadas que a gente passa para empresas para dar essa consciência para funcionários, para escolas. Então, é isso, né? Mas eu quero voltar no ponto da família, que eu ainda, esse ponto para a gente é muito importante porque muitos dos empresários que escutam a gente, simplesmente porque a maior parte das empresas no Brasil, pequenas empresas, são familiares. Então, eu acho que muita gente se pergunta o seguinte, caramba, a gente tem uma empresa aqui, eu, minha mulher, eu, meu marido, e está um desafio muito grande, porque quando a empresa acontece alguma crise, a crise invade a casa, a crise entra dentro de casa. Então, quais são os acordos, aquilo que a gente falou, que cada casal sócio que vem aqui, o acordo é diferente. vocês têm alguns acordos tácitos ou não? Quer dizer, explícitos ou que é aquele acordo que acontece, que faz funcionar? Eu acho que ele acontece, viu, Conrado? Eu acho que na realidade o nosso acordo é estar olhando para a mesma janela, no mesmo objetivo. Alinhamento, o tempo todo alinhamento. O tempo todo. Os nossos objetivos são os mesmos, então, e a gente está sempre, às vezes, assim, se tem alguma coisa que está desalinhada no objetivo, a gente está sempre, vamos primeiro focar aqui, depois a gente vai ali. Vamos primeiro fazer isso, depois fazer aquilo. É necessário a gente estabelecer isso primeiro para depois dar esse outro passo. Então, a gente, e assim, ele muito na área dele, na gestão da parte clínica, né, ele cuida de todos os dentistas, ele cuida de toda a alta complexidade, né, e eu muito na minha área. E quando dá, a gente conversa, vamos falar aqui sobre o que aconteceu e tal. E uma coisa, assim, que eu consegui colocar para ele, que era uma coisa que ele trabalhou muitos anos, 30 anos sozinho, né, ele não tinha só uma assistente, coisa e tal, não tinha equipe, não tinha nada, para ele foi um pouquinho diferente, né, é processo. Isso já veio uma coisa que também já veio comigo, né. Aconteceu tal coisa, processo, ah, mas não é o culpado porque aconteceu, não, já foi, agora vamos tirar uma lição disso, como não acontecer novamente. Não acontecer de novo. É isso. Então, isso também é uma coisa que eu passo para toda a minha equipe, aconteceu, ok, gente, só erra quem está trabalhando. É isso mesmo. Eu falo, né, só erra quem está trabalhando. Então, mas errou, vamos no processo, é assim, assado, é cozido, é frito, né, a gente vai falando, fazendo processo, e a coisa vai fluindo, né. E foi então essa parte de processo, também eu passei bastante para ele, e a gente, então não tem, a gente realmente não tem acordos. Eu acho que o acordo é, é respeito, é, né, aquelas coisas básicas, é o amor, em primeiro lugar, o respeito, e, me fugiu a palavra agora aqui, quando você, né, a admiração que a gente tem um pelo outro, né, e... É, mas eu acho que você falou uma coisa aí, que é, o acordo é, se acontecer alguma coisa, que a gente não sabe exatamente como resolver, ou cada um tem uma opinião, alinha, alinhamento, 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 acho que esse é o grande acordo, vamos alinhar, vamos chegar, vamos discutir, e vamos deliberar sobre aquilo, né. E não discutir sobre o problema, discutir sobre a solução. A solução, exato, exato, eu falo muito, muito na empresa, não vamos discutir o fato, vamos discutir o conceito. não é, não faz sentido discutir o problema, o culpado, é discutir, entender o que ocorreu, e discutir qual é a melhor solução. Exatamente. Discutir o caso particular, não, tem que discutir o caso geral, exatamente, tem que gerar esse caso particular. Exatamente, isso a gente faz o tempo todo mesmo, né. E conta uma coisa pra mim, como que você acha que isso está influenciando as suas filhas? Né, porque as suas filhas, elas estão, você trouxe elas pra um ambiente empresarial, que é gerido por você e pelo seu marido, numa empresa familiar, mas você está permitindo que elas tomem parte nas decisões, façam parte de decisões estratégicas, tenham conhecimento, talvez a informações, ou a modelos de gestão, que provavelmente nós demoramos uma vida pra poder ter acesso a esse tipo de informação. Ela te aprendeu na marra da vida. A vida foi batendo, a gente foi aprendendo. Exatamente. Conta pra mim, como que você enxerga que isso está influenciando as suas filhas? Não é por acaso, tá, Renata? É intencional. Eu faço essa intenção mesmo, de que elas enxerguem isso, que elas enxerguem em primeiro lugar, que a família agora tem um negócio. Já tinha, né, quando era só a clínica do consultório, já era um negócio, né, mas agora é um negócio muito grande. Então, eu faço com que elas enxerguem esse negócio e estou sempre desafiando elas para o empreendedorismo. Aliás, sempre falei isso, até mesmo quando elas estavam na fase de escolher a profissão. Eu falei assim, olha, sempre tentem escolher uma faculdade, alguma coisa que vocês queiram fazer, que te dêem condição de você ser empreendedor. Porque você vai fazer uma faculdade que só te dá condição de você trabalhar para alguém, ok, esse é esse o teu objetivo, mas eu acho que vocês deviam fazer coisas que dêem condições de vocês terem o seu próprio negócio. Então, isso foi desde muito pequenas. Eu sempre bati muito, ensinando a tua que falava, ah, estou pensando em fazer tal coisa. Eu falei, não, 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 porque isso daí é só, você vai conseguir trabalhar em empresa, é só no ramo corporativo, não, não, não. Volta pra cá. Vamos aqui, né? E elas têm isso, né? E eu tento, principalmente na que está fazendo o Odonto, trazer ela, chamar ela para essa responsabilidade. Falei assim, olha, é que nem o Rei Leão, não, está vendo tudo isso daqui? Um dia. Um dia. Tudo isso, seu ou seu. Exatamente. E ela fala, ai, mãe, mas eu não tenho vocação para fazer o que você faz, essa parte de gestão. Falei, olha, isso é treino. Enfim, mas eu tento sempre trazer essa luz para o negócio. Então, é intencional mesmo. O tempo todo mostrando que precisa ter esse olhar. E, felizmente, pelo menos uma vai estar dentro da área, né? E a outra eu falo para ela, olha, se você não estiver gostando do direito, alguma coisa, vem trabalhar comigo, vem ficar aqui, né? Você sabe que a minha área de formação é direito. Eu falei isso para ela outro dia. Minha área de formação é direito. A hora que eu comecei a estagiar, eu falei, hum, veja bem. Acho que eu peguei o caminho errado. A estrada que eu peguei aqui, acho que não era bem essa. Mas te deu uma formação lógica, uma formação para entender de lei. No mínimo, para entender de lei. Não, é ótimo. É ótimo. É ótimo. Mas eu devia ter feito engenharia. Mas é. É. Mas realmente, dá uma formação lógica, um jeito de pensar diferente. A minha mãe é advogada, ela pensa logicamente. O jeito de pensar é diferente. Porque você organiza as suas ideias de maneira diferente. É isso aí. E a gente, como você começa a pegar o erro na vírgula. É. Você começa a olhar, hum, acho que não é isso. Por engenharia, você chegaria no mesmo lugar. Você chegou para um caminho diferente. Acabou, mas é exatamente isso. É. É pegar o erro na vírgula. Verdade. É aí que a gente consegue separar o que é o que a gente vai investir e o que é aquilo que a gente vai jogar para lá, que esse negócio não está funcionando. É verdade. É isso mesmo. É. Legal. Excelente. Muito bom. Muito bom. Muito. Eu acho que vai ter muitas famílias empresárias. E acho que tem algumas pessoas que vão ser muito impactadas com esse podcast aqui. É. Primeiro, pessoas que querem mudar de carreira. Ponto. Para começar. E pelo que está pensando em abrir um negócio, mas será que é para mim? Será que não é? Acho que é a primeira coisa. E dentro disso, dentro desse tema, uma coisa que eu sempre falo é aproveita aquilo que você já tem. Não joga fora aquilo que você... Porque você tem uma carreira e você aprendeu muita coisa. Pega esse negócio e aproveita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, as famílias, as famílias empresárias, as pessoas estão pensando ou já tem uma franquia. Pessoas que estão vendo como que vão treinar os filhos para serem empresários também. Essa pergunta que eu fiz não foi por acaso. Eu tenho a minha, a minha filha. Vai fazer sete anos agora. Mas é uma preocupação. Será que a gente deve envolvê-la nesse mundo ou não deve? Será que traz essa informação para ela ou não traz? Porque a informação que é consumida no mercado aí não forma pessoas fortes, pessoas de opinião, pessoas... Mas aí, do nosso lado, será que a gente deve fazer? Será que é o... Porque a gente não teve... Eu, pelo menos, não tive essa oportunidade de alguém me mostrar esse outro mundo. Então, é uma dúvida que eu sempre fico. Qual é o melhor caminho? Não sei. Olha, eu não tenho filhos, pelo menos não ainda, mas eu sou da seguinte opinião. Que o adulto, ele tem uma visão de mundo melhor. Enxerga mais longe, consegue ver onde tem armadilhas. Então, eu estou tentando falar da maneira menos polêmica possível. Eu acho que eu vou citar o Joel Jota. O Jostita. Ele fala... O Joel Jota, para quem não conhece aqui, é um grande amigo nosso, mas é campeão... 17 vezes campeão brasileiro de natação, 30 e tantas vezes campeão paulista de natação, quase foi para a Olimpíadas, etc. E ele fala o seguinte... O meu filho vai escolher qualquer esporte que ele quiser. Pode ser crau, pode ser peito, borboleta, pode ser costas, o que ele quiser, fica à vontade. Porque eu, se hoje eu tivesse um filho, eu iria falar para ele... Olha, o caminho que eu escolhi foi esse daqui, por causa disso, disso, disso. E esse caminho eu sei fazer dar certo. Eu consigo fazer com que dê certo com uma grande chance, grande probabilidade de funcionar. Outros caminhos eu não conheço. Você só tem que acertar uma vez. Você não tem que acertar duas. Você acertou uma vez, já está tudo certo. Então, se eu fosse você, eu montaria um negócio. Fica a dica. Fica a dica. Exatamente. Porque isso aqui a gente sabe como é que funciona. Qualquer outra coisa... Cara, tudo é muito difícil. Tudo é difícil. Na verdade, tudo dá o mesmo trabalho. Não importa em qual posição você está trabalhando. Como empresário ou como colaborador. Não importa. O trabalho, o nível de dificuldade, ele é sempre o mesmo. A diferença está na sua escolha. O que você escolhe fazer. É, e a diferença está no que você já tem know-how. Porque tudo vai dar trabalho, tudo é difícil, nada fácil. Cara, mas isso aqui, a gente já sabe o caminho. Então, faz isso aqui. Já vai funcionar. E daí, eu lembro que eu escutei a história do Neymar Pai, né? O pai do Neymar, que ele era jogador de futebol. Ele não foi muito longe, mas ele entendeu como é que funcionava o jogo. Sem trocadilho, né? E daí, desde bebê, ele pegava um alfinetezinho e ia estimulando o dedo do Neymar para mostrar onde que ele tinha que chutar a bola para aumentar a sensibilidade do lado. Não na ponta, mas do lado. Aqui, ele ficava estimulando com o alfinetezinho, assim. Ficava estimulando. Ficava tipo acupuntura, né? Ficava ali, dando ali aquele estímulo. Então, quando você, pai, adulto, com mais visão de mundo, pai, mãe, mais maduro, você sabe como fazer funcionar, pô, é mais eficiente você chegar para o seu filho e falar, olha, são 40 degraus, eu fui até o 20. Até o 20, eu sei fazer você chegar. Do 21 para frente, você vai ter que ir sozinho. Então, cara, a gente vai conseguir aumentar o patrimônio da família. Por quê? Porque até aqui, eu já cheguei. Ao invés de começar do zero, eu já cheguei até aqui. Para mim, é mais eficiente isso. Eu tenho uma visão muito prática da vida. Para mim, o que eu falo, geralmente, é a vida tem que dar certo. Ponto. Então, assim, ponto. Não arranje muitos problemas, porque a vida já te encarrega de dar os problemas para você. Exatamente. Não arranje o problema sozinho, porque você já vai ter os problemas de bônus da vida. Já tem os problemas, está tudo certo. Então, não fica arranjando outros problemas. Lida com os que a vida já te deu. E segundo, tem que funcionar. Acabou, não tem como não funcionar. Não dá para não funcionar. Não funcionar é dar muito errado. Então, pô, cara, você já foi até aqui? Continua daqui. O patrimônio da família aumenta. A gente se torna mais seguro. Então, eu sou dessa opinião. Que é uma opinião polêmica. E muita gente que está aqui vai falar. Você tem que dar liberdade para o seu filho escolher o que ele quiser e tal. Talvez sim, mas a minha opinião não é essa. E muita gente vai falar. Qual é a época que você não tem filho? Pode ser também, mas a minha opinião continua não sendo essa. Então, sinto muito. É assim que eu penso. É isso. Mas é isso mesmo, né? A gente, com a maturidade, com a experiência, a gente tenta passar. A gente tenta falar. Fala o tempo todo. E tem determinadas situações que eu também me posiciono dessa forma. Tem situações que são inegociáveis comigo. E está tudo bem. Eu fico imaginando se nós tivéssemos acesso à informação que as suas meninas têm na UCW hoje. Se eu tivesse tido lá com os meus 20 anos de idade. Ninguém me segurava. Nossa, cara. Ninguém me segurava. A Sofia. A Sofia. A Sofia. A filha da Renata. Estava num evento, né? A Renata levou a Sofia lá. E eu fui brincar com ela. E aí eu fui lá, baixei. Ô, Sofia, como é que você está? E tal. E aí ela estava com alguma coisa. Algum desenho. Sei lá. Algum brinquedo na mão. Eu falei. Sofia. Isso é coisa de criança, Sofia. Zoando com ela. Aí ela chegou para mim e falou. Eu sou o quê? Um adulto? Eu falei. Nossa, essa mulher vai voar. Ninguém quer me segurar essa menina, não. Mas é isso. Mas por quê? Porque já está no meio, né? Está ali, né? Ouvindo a Renata falar o dia inteiro. E dando ordem. E fazendo tarefa. E dando resposta. Ela está linda. Está ouvindo aquilo. A nossa personalidade acaba passando. De fim de semana, às vezes eu estou acompanhando os eventos do Conrado. E quando vai ter pitch, a gente fica ligado. Porque tem todo o time por trás que você precisa de apoio, né? E está ligado. Ela está lá escutando, né? Se você sai da sala, de repente ela vai. Mamãe, mamãe. E o pitch começou. Olha que legal. Gente, imagina eu saber o que é um pitch com seis anos de idade. Né? Nunca. Mas é o nosso papel. Exatamente. O nosso papel também é formá-los. Exatamente. E isso acho que é um dos papéis mais importantes que a gente tem quando a gente tem um núcleo familiar. Porque se a nossa família não estiver bem, nada faz sentido. Nada faz sentido. Nada está bem. Existem estruturas. Você não tem apoio. Porque tem dias que você vai chegar cansado em casa e você vai precisar de colo. O mínimo, né? Exatamente. Ninguém vai precisar de um colo, cara. Se a vida está mais difícil ainda dentro de casa, pelo amor de Deus. Fica difícil demais, cara. Tem que ter um equilíbrio, né? Pode estar difícil no trabalho, mas em casa segura. É isso daí. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Adorei. Adorei o nosso bate-papo. Ah, eu também. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. China, que isso. A gente agradece ter aceitado o convite. Muito importante para mim também, né? E fazer parte da família We Believe, fazer parte de ser uma aluna ali, tem sido realmente... É um divisor de águas, né? É muito bom. E a gente ouve os depoimentos de tantas pessoas, né? Que começaram com vocês e hoje estão super bem-sucedidas, super encaminhadas. É muito bacana, né? Realmente é o que você fala. É sobre vida, sobre pessoas, sobre famílias, né? É sobre consistência. É sobre continuar. Exatamente. É sobre continuar, cara. Continua, não desiste. E o apoio ao pequeno e médio empresário, essa transferência que vocês fazem sem cerimônia, sem pulo do gato, sem esconder nada, sem... É uma coisa impressionante, né? Parabéns. Vocês estão de parabéns. Vocês transformam vidas, né? Transformaram as nossas e transformam e vão continuar muito mais. Parabéns. Muito bom. Engraçado quando alguém fala isso para a gente, a gente... Nossa, a gente agradece. É que a gente não tem a percepção disso. Não tem. Não tem. Não tem. Porque, primeiro, que a gente não participa dos outros ecossistemas. Então, a gente não tem a mínima ideia de como que são os outros, né? A gente ouve falar só. E, segundo que, o impacto, ele vai muito além do conteúdo técnico que a gente passa. Sim. É toda a parte comportamental também, que a gente dá muito exemplo disso. Só que tem um outro ponto que é, aquele conteúdo técnico não muda a empresa. Muda a família inteira. Exatamente. Cara, tem empresa que entrou no Outlier, na consultoria, faturando 200 mil mês, está faturando mais de um milhão. Tem empresa que está faturando 30, está faturando 500. E, mais uma vez, isso que você falou, nossa, pessoas bem-sucedidas que hoje, nossa, começaram com você há tanto tempo. Pessoas que tiveram a paciência de entender que a vida é um processo e não uma corrida de 100 metros. Tipo, cara, você vai começar hoje, mas talvez o teu sucesso mesmo venha daqui a 4 anos. Me dá 10 anos. Me dá 10 anos. Isso mesmo. Não é? É fantástico. E esse alinhamento, trazer a pessoa para essa realidade, para essa visão e a mudança, o mindset da pessoa muda muito. Isso é... Começa a ver longo prazo, começa a ver perspectiva. É completamente diferente. Isso é incrível. Isso é surreal. Muito bom. Muito bom. E aí, o que que a gente... Qual vai ser o título desse podcast? Ai, não tenho ideia. O título. Vamos ver. Eu acho que... Alguma coisa do tipo... Eu acho que a gente podia falar de crescimento exponencial na área de clínicas. Tá. Crescimento exponencial como franquia, porque ter crescimento como franquia é uma dor. As pessoas, às vezes, não sabem ao certo o que elas devem fazer para ter crescimento depois que adquirem a franquia. Como ter uma franquia bem-sucedida? Eu gosto. É? De acordo, sim? Você gosta? Eu gosto. Você quer que coloque o odonto no nome? Como ter uma franquia odontológica bem-sucedida? Pode ser. É. Né? Eu acho que... Até para outras pessoas... Pode ser caso do pão de queijo, pode ser um monte de coisa. É que, no fim das contas, tudo que ela falou aqui, eu vejo que se aplica a qualquer franquia. É verdade. Mas aí vai... Mas a gente pode trazer também o odonto, porque é a área nicho na qual você está. Pode interessar para bastante gente, né? Eu percebo que tem bastante pessoas que também precisam, estão um pouco sedentas de informações nesse sentido, né? Vamos ter uma franquia odontológica bem-sucedida. Adorei. Ok? Então é isso. Então esse será o título do nosso podcast. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Excelente. Muito bom. Parabéns pela jornada de vocês quatro. Para nós todos. Obrigada. Exatamente. Para nós todos. Porque é uma baita jornada. Bonita jornada. Parabéns para vocês também. Muito bom. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai ver ela no palco, com a foto da família, da franquia. Eu tenho certeza. Dúvida zero com relação a isso. Eu já tenho minha garrafinha preta, hein? Já tenho minha garrafinha preta. Boa. Garrafa preta. A gente explica no próximo podcast. Isso. Então chegamos aqui ao final de mais um podcast aqui da We Believe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.